Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai montar acessórios de miçangas com o meu kit, amores, sim! Eu já tava pra fazer esse vídeo há um tempinho, só que eu acabei esquecendo, eu falei, cara, vou aproveitar que ainda tem alguns no estoque, inclusive não tem muitos, tá gente? Só se tem que correr, porque vai acabar. E aí eu falei, ah, vou fazer um videozinho, né? E eu quero voltar com ele no estoque, caso acabe, tá gente? Mas como ainda tem, vamos deixar esgotar esse tanto que tem. Se eu não me engano, gente, eu acho que tem uns sete, seis kits, não lembro, mas é por aí. Então se eu fosse, você corria comprar desse que acabe. Bom, enfim, gente, vou mostrar pra vocês ao mais ou menos como ele é. Eu acho que é melhor virar pra vocês verem melhor, né? Caso você esteja interessado em comprar o meu kit de miçangas, aqui na descrição do vídeo você garante, tá? Tem o link aqui pra vocês irem lá no meu site. Gente, eu tô muito feliz, porque esse kitzinho aqui eu fiz em homenagem em dia das crianças, porém eu gostei tanto dele que eu vou estender mais ele, entendeu? Então é esse kitzinho aqui, tá, amores? Vamos lá, então? Vamos lá, né, amores? Mas antes, já deixa aí o seu like, já se inscreve aqui neste canal, caso você ainda não for inscrito, pra vocês acompanharem os meus vídeos também, se você gosta, né? E é isso então, galera. Mas vamos lá, gente, tô falando demais. Bom, vamos lá primeiramente fazer um tour pelo kit, tá, amores? Vamos abrir ele aqui. O kitzinho, ele é assim, ele tem o formatinho de um panda mesmo, tá, amores? Não é à toa o nome. E aí, ó, vem com a tagzinha. Eu não colo mais, gente, porque tem gente que prefere deixar sem nada, sabe? E aí vai de você. Você pode guardar a tagzinha, ou se você quiser jogar, né? Ou você pode deixar nesse lugarzinho mesmo, tá? Porque aí quando você fecha, ela vai estar aqui. Eu, geralmente, penduro naqueles negocinhos ali, tá vendo? Quando eu tenho tagzinha, as coisas. Aí deixa penduradinho assim, sabe? Fica legal. Mas aí vai de você. Esse kitzinho vem também, gente, com uma cartelinha de adesivos. Olha isso, gente, que gracinha. Aí você pode estar colando no kit ou colar em caderno, onde você quiser, né? Aí vai de você, porque o adesivinho é seu. Bom, aí aqui tá o kit, gente. Olha quanta coisa. Vem, gente, estrelinhas. Olha aqui, gente, variedades, tá? Essas estrelinhas tem de várias cores. Aqui, gente, ó, as duas orelhinhas do panda é a estrelinha, tá vendo? Tem também, gente, a florzinha. Essa florzinha aqui, gente, é muito bonitinha, tá? Elas são emborrachadas, são maravilhosas. Essas florzinhas aqui, gente, elas são bem famosas, né? Todo mundo conhece. Essas aqui também são florzinhas, mas essas daqui, gente, elas são em acrílicos. Ó, que coisa linda. Eu acho a coisa mais fofa do mundo isso aqui, cara. É muito bonitinha. Dá pra fazer muitas pulseirinhas fofas. Aí, de cores de miçangas, a gente tem essa daqui, que é essa verde neon, gente. Que cor perfeita é essa, né, amores? Eu amei. Temos essa rosa neon também, que é bem chamativa. E, gente, a minha favorita, que é essa daqui, que é essa verde água, gente. Olha que miçangas maravilhosas. Lembrando que elas são de 4mm, tá? Essas daqui. Não são aquelas de 6. Aí, gente, temos também a amarela neon, tá vendo? Também bem chamativa. Nossa, gente, essa daqui é ótima pra fazer pulseira de carnaval também. Nossa, que coisa mais linda. Olha essa amarela, gente. Aí, gente, o mais lindinho, o mais lindinho, gente, temos os pingentes do Stitch. Gente, olha que gracinha. E aí, eu coloquei pares, tá, ó? Eu coloquei um par de cada, ó, pra mostrar pra vocês. E um só, que vai diferente, tá? Porque são 5 pingentinhos, ó. Vai um par, tá vendo? No caso, dois pares. E um que é sós, né? Sozinhos. Pode estar fazendo um brinco e fazer um colarzinho, tá vendo? Enfim, vai de você, né, amores? Esse pingentinho do Stitch é a coisa mais fofinha, gente. Eu quero trazer mais pingentinhos, assim, pra loja, sabe? Então, hoje, a gente vai montar acessórios de miçangas com o meu kitzinho de miçangas. Então, bora lá. Bom, gente, eu pensei em começar fazendo uma pulseira, tá? Peguei aqui, amores, esse fiozinho, que é da minha loja, tá? Caso vocês queiram comprar, você pode estar garantindo. Ele é apenas 5 reais, tá, amores? Você pode estar comprando o kitzinho mais o fio de silicone, tá? Então, hoje, eu vou utilizar ele, que é da minha loja. Então, amores, o primeiro acessório, eu vou usar as florzinhas e alguma cor de miçanga. Eu tô pensando em pegar, ó, a florzinha rosa, a florzinha verde, tem uma verde aqui. Ó, amores, e vou usar essa daqui. Eu vou usar essas três cores de florzinhas, tá? Vou deixar aqui. E aí, de cor de miçanga, eu vou usar essas três também, tá? Ó, vamos pegar um pouquinho da verde. Vou pegar muito, porque eu não vou usar muito. Um pouquinho da rosa. A verde, água. Acho que dá pra fazer com a amarela também, gente. Deixa eu ver. É, gente, dá pra fazer com a amarela também. E com a amarela. Esse aqui já tá menorzinho, não. Esse aqui tem que ter cuidado, só vou espalhar, né? Pronto, ó. Bom, amores, ó. Então, a gente vai estar utilizando, ó, essas miçanguinhas por enquanto, tá? Eu vou pegar aqui o meu fio. E bora lá começar, tá, amores? Eu acho que eu vou fazer de um jeitinho que eu tô pensando na minha cabeça. Eu acho que vai dar certo, tá? Só vamos, galera. Amores, finalizei a primeira. Olha a pulseira. Olha que lindo, gente. Eu finalizei. E lembrando que aqui no canal tem um vídeo ensinando vocês a dar um nó com o fio de silicone, tá? Caso vocês queiram assistir o vídeo, já tá disponível no canal. Gente, olha que gracinha essa pulseira. Vamos colocar ela pra gente ver. E, gente, olha isso aqui. Isso aqui pra vender fica a coisa mais linda. Todo mundo vai querer garantir, gente. Olha que vibe verão. Eu amei. Imagina pintar a unha toda colorida. E usar essa pulseira, gente, vai ficar simplesmente a coisa mais linda deste mundo. Gente, eu amei demais essa primeira pulseira. Já tá super aprovada, amores. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui do lado. Então, agora, a gente vai fazer o segundo acessório. Para o próximo acessório, já até deixei montadinho aqui, ó. Eu vou pegar, gente, três estrelinhas. Essas três aqui, olha. Pra vocês verem, tá? Aí eu vou pegar a miçanguinha rosa e também a verde. A rosa e essa verde água. Certo. Vamos, então, começar a produzir. Gente, a segunda pulseira já tá pronta. Olha que gracinha. Eu vou colocar no braço pra vocês verem como é que fica, gente. Olha que linda. Amores, eu amei trabalhar com essa miçanga, gente. Ela é muito boa. Juro pra vocês, não é porque é meu, gente. Eu nunca tinha trabalhado com miçangas assim. Que são essas, assim, de boa qualidade, sabe? Gente, parece que ela é até macia na hora de colocar no fio de silicone. Juro pra vocês, gente. Olha que eu tenho quatro anos de experiência com miçangas, viu? Eu amei essa, gente. Olha como tá ficando, então, as nossas pulseiras com o kit, tá? Vamos produzir mais pulseiras. Porque tem muita, gente. Dá pra produzir muitas pulseiras aqui. Eu vou fazer agora uma pulseira com cada cor. Pra gente ver como é que fica uma pulseira só ela, sabe? Que eu também tô curiosa pra saber, né? Então, bora lá começar com a verde água. Bom, eu já mostro o resultado, tá? Primeiro vamos fazer. Agora a gente vai fazer, então, com a rosa. E depois a gente vem com a verde pra gente ver como ficou as três, tá? E depois a gente vem com a verde água. Móris, finalizei as quatro cores. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, gente. Olha essa verde. Vou fazer um tour pra vocês. Depois eu vou colocar ela no braço, tá? A rosa. A amarela. Ó. E a verde, né? Gente, eu tô assim, encantada. Olha essas cores que lindas. Vamos colocar uma por uma no braço, ó. A amarela. Gente, esse amarelo aqui, ele brilha no escuro. Que eu já testei, eu como namorada. A gente falou, nossa, mas será que brilha mesmo? Aí a gente testou e realmente brilha, gente. Esse, esse, acho que verde também brilha. Não lembro mais. Olha o verde. Ele lembra um pouquinho, bem pouquinho amarelo, né? Bem pouco. O rosa. Eu amei esse rosa, gente. Tô combinando, inclusive, hoje com a minha blusa dela. A minha blusa, gente. Tô combinando. Ó, esse rosinha maravilhoso. E o verde água, gente. Que é, assim, meu favorito, gente. Eu amei. Isso aqui tá muito Web Praia, tá? Lindo, lindo, lindo. Gente, olha essas cores. Vamos colocar todas no braço. Olha isso, gente. É muito lindo, cara. A gente já fez seis pulseiras. E olha o tanto de coisa que ainda tem aqui, gente. Tá cheio, praticamente. Só falta a gente usar agora o Stitch. E essas daqui, gente. Que são essas florzinhas aqui. Eu vou planejar uma pulseirinha e já vem. Plandejei certinho o jeito que eu quero que fique a minha pulseira. Agora é só montar, galera. Bora lá. Bem rapidinho. Olha que gracinha que ficou essa daqui, gente. Ficou toda coloridinha. Cheia de entremeio, mores. Olha isso. Eu coloquei todas as corzinhas de estrela. E todas as cores da florzinha, gente. E ainda sobrou. Vou até mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Ainda sobrou estrela e bastante desse daqui também, né? Agora eu vou produzir um brinco com o Stitch, tá? Pra gente ver como é que vai ficar e tudo mais. Gente, olha que gracinha. Esse aqui é bem rápido de fazer, tá, amor? Isso até porque é só colocar no lãozol mesmo, ó. E tá pronto, gente. Isso aqui ainda, gente, foi só algumas, tá? Porque dá pra produzir infinitas, gente. Tem muita pulseira que dá pra fazer aqui. Inclusive, dá pra fazer uma só com a florzinha, gente. Eu acho que eu vou tentar fazer uma. Peraí, já volto. Gente, eu fiz uma só com as florzinhas, pra vocês terem uma ideia. E ainda sobrou, tá, gente? Ó. Olha que gracinha, gente. Olha esse tanto de pulseira que a gente fez. Isso aqui foi só algumas, gente. Olha o quanto de miçangas ainda tem. Gente, isso aqui rende muito. Muito mesmo. Olha isso, galera. E dá pra vender, gente. Isso que é legal, sabe? Tipo assim, você compra e meio que vai ser um investimento pra você. Você vai poder vender e ainda por cima vai ter uma grana extra pra você todo mês, tá, gente? Isso aqui, gente, eu fiz uma demonstração. Mas, obviamente, que você pode estar montando do jeito que você quiser. Com as cores que você quiser. Com os formatos que você quiser. Eu deixei aqui algumas ideias pra vocês. Olha que gracinha, gente. Isso aqui é bem diferentona, ó. Uma de cada cor. Ai, gente, isso aqui também tá uma graça, né? Olha isso, que bonitinha. Gente, essa aqui, então. Nossa, nem se falha, né? Foi a primeira que a gente fez. Essa daqui que a gente fez só com as florzinhas, ó. E as de cada cor, né? Eu amei, gente. Esse brinquinho também tem a coisa mais fofa. Eu vou até colocar pra gente ver. Gente, coloquei o brinquinho. E olha isso. Que fofurinha, gente. Ai, que lindo. Eu amei, galera. Olha isso. Nossa, isso aqui é muito fofinho, gente. Eu amei tudo. Gente, coloquei todas no braço pra vocês verem. Que eu não consegui arrumar ainda. Porque eu tô com uma mão só, né, gente? Mas olha isso. E olha essas miçangas, gente. Eu achei a coisa mais linda. Sabe por quê? Porque elas têm todos o mesmo formato, ó. Então fica uma coisa tão linda de você ver. E aí, amores? O que vocês acharam? Esse vídeo foi específico pra mostrar alguns dos acessórios que dá pra fazer, né, gente? Mas como vocês viram, dá pra fazer bastante coisa com o meu kitzinho. E lembrando, se calhar, se você queira garantir, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Corre que logo acaba, tá, amores? E eu tô pensando em trazer um kit de Natal também. Caso vocês queiram, já comenta aqui embaixo também, tá, amores? Enfim, é isso, amores, ó. Eu amei esse kitzinho. Juro pra vocês que eu acho que, assim, é um dos meus favoritos. Por conta que tem essas miçadinhas aqui de 4mm, que eu gosto muito delas, né, amores? Então eu acho que isso aí ganhou um pouquinho, assim, o meu coração, entendeu? Mas, enfim, então é isso, tá, galera? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!